Salve, salve, galera do canal Vlog Rock, aqui é Douglas Pinheiro e este é o quadro Giro Mensal. Notícias e lançamentos, mês de setembro 2024. E o Giro Mensal começa com uma notícia do finalzinho de agosto, que não foi citada no giro anterior, é a volta do Oasis. Isso mesmo após 15 anos e muitas trocas de farpas, enfim os irmãos se reconciliaram e anunciaram uma nova turnê. E após esta turnê, eles prometeram um novo álbum de estúdio. Então o Oasis está de volta para a turnê e para disco novo. E o ex-vocalista do Acept, Udo, anuncia a show em São Paulo, tocando o clássico Balls to the Wall do Acept na íntegra. Acompanhado do ex-baixista do Acept, Peter Balls, é o Dick Schneiders, tocando Acept em plena segunda-feira em São Paulo. O show ocorre em 10 de novembro. E o Lollapalooza anuncia Sepultura Alanis Morissette e Toow, que virá ao Brasil pela primeira vez. O Sepultura segue firme com a sua turnê de despedida. E o Angra anuncia a pausa nas atividades, após turnê comemorativa de Temple of Shadows. Isso mesmo. O que é correto. Antes, anunciar a pausa nas atividades, do que anunciar a turnê de despedida para, depois de 3, 4 anos, voltar. O Rock in Rio 40 anos aconteceu e, sem sombra de dúvida, foi uma das piores edições da história. Inclusive, temos vídeo aqui. O auge é a queda do Rock in Rio, com mais de 30 mil visualizações. Você ainda não viu esse vídeo? Vamos que vamos. O link está aqui na descrição. Excelente vídeo sobre o evento, que rendeu comentários aí nas duas últimas semanas. Porém, a única noite de Rock que tivemos foi no dia 15 de setembro. E, infelizmente, esta noite, esta única noite de Rock, sofreu com problemas técnicos. Começando com o show do Journey. Que, infelizmente, segundo o site G1, foi considerado um dos piores shows. Como pode ter sido o pior show? Infelizmente, a performance do vocalista Arnel Pieda deixou, sim, a desejar. E tanto que ele acabou se desculpando pelas redes sociais. E, recentemente, ele tem perguntado aos fãs se ele deve ou não continuar na banda. Olha o que uma apresentação no Rock in Rio fez e está fazendo com a banda. Já mal teve o Rock no Rock in Rio. O pouco que teve está quase acabando com uma banda, que é o Journey. Tivemos também o Deep Purple, que fez um show épico em São Paulo, divulgando o seu novo trabalho. E a banda fez um ótimo show ali no palco Sunset do Rock in Rio. Tivemos também o Evanescence, que fez um setlist focado no disco mais recente. E também sofreu com problemas técnicos, tanto que no início do show, a banda parou. Só voltou quando os problemas técnicos foram resolvidos. E ali tivemos também, em Paralamos do Sucesso, o Barão Vermelho. Tivemos o Planet Ramp com Vida Beat. Foi um show bem interessante. Tivemos um palco super nova, que teve o Krypta, o Black Pantera. E encerrando a noite no palco mundo, o Avenged Sevenfold. E fez sim um bom show para verdadeiros fãs. Essa foi a única noite de Rock que tivemos no Rock in Rio. E vocês, o que acharam do Rock in Rio? Tivemos também nota de falecimento. Faleceu o Juan Brujo, vocalista do Brujeria. É, meus amigos. Não faz nem três meses que perdemos um dos vocalistas ali do Brujeria. Acabamos de perder mais um. Parte importante da história da banda. Ele acabou sofrendo um mal súbito. E infelizmente, veio a falecer. A banda estava com a agenda lotada. A banda tinha até anunciado shows no Brasil para abril de 2025. E infelizmente, aconteceu esta tragédia. E morreu também aos 58 anos, Marcos Maciero, o ex-vocalista da banda Genocídio. Também outra grande perda. E o Janice Addiction cancela o restante da turnê por conta da saúde mental de Perry Farrell. Vale lembrar que um vídeo viralizou em todas as redes. Onde o vocalista, o Perry, acabou agredindo seu companheiro de banda, o Dave Navarro. Janice Addiction está numa espécie de turnê de reunião. Até mesmo lançou um novo single. Mas infelizmente, a banda teve que anunciar este afastamento. E praticamente está anunciando o fim das atividades. Depois de tudo o ocorrido. E o Iron Maiden anuncia a turnê de 50 anos. Sim, meus amigos. O Iron Maiden, que está em turnê pela The Futuro Past, não perdeu tempo não. Já anunciou a sua turnê de 50 anos. Vai ocorrer entre 2025 e 2026. E será uma turnê focada nos nove primeiros álbuns. Do intitulado Iron Maiden de 1980 até o Fear of the Dark de 1992. Então, bora lá preparar o bolso, juntar aquela grana. Porque o Iron Maiden está aí. E eles não param, não. É mais uma turnê e eles prometem um setlist avassalador com grandes novidades. Com grandes clássicos. E ainda falando de Iron Maiden. O ex-vocalista Paul de Ano não fará mais turnês. Só vai se apresentar em festivais ou em shows isolados. Segundo o Stephen Juras, seu atual empresário. O Paul de Ano não vai mais fazer aqueles shows em botecos. Só irá, a partir do próximo ano, o Paul de Ano só irá fazer shows em grandes arenas, em grandes festivais ou em participações especiais. Mas a tendência é que o Paul de Ano venha a diminuir os ritmos de seu trabalho. Então, quem teve a oportunidade de ver o Paul de Ano lá nos botecos, já não vai ver mais. E o Yara Hippie anuncia turnê de despedida. O Yara Hippie é uma banda já com 50 anos de carreira. Uma banda que surgiu ali no finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70. Excelente banda. Os últimos trabalhos são muito bons. E eles vão iniciar uma turnê de despedida aí que vai durar até 3 anos. E após essa turnê que vai rodar o mundo inteiro, a banda vai diminuir o ritmo das atividades, fazendo pouquíssimas aparições. Esse vai ser o futuro do Yara Hippie, que anunciou a sua turnê de despedida. Excelente banda que vale a pena ver e ouvir. E o Slayer, após 5 anos da sua turnê de despedida, do seu último show, eles anunciaram o seu retorno e fizeram a sua primeira aparição lá nos Estados Unidos. Trazendo um set list de 20 canções, alguns resgates. E a gente fica na torcida para que o Slayer volte em definitivo. Rode o Mundo, novamente, com o seu show. E claro, resgatando ali inúmeras canções de seu repertório. E o Link Park anuncia novo disco e nova vocalista. A banda resolveu fazer um show e lançou um single. Um single bem bacana. E a nova vocalista, manda bem. Claro que desde já está dividindo ali opiniões, mas o Link Park está de volta. Com o anúncio de um novo disco e uma turnê que vai rodar o mundo. Estas foram as principais notícias do mês de setembro 2024 para o quadro Giro Mensal. Seguimos com os principais lançamentos neste setembro 2024. Começando com dois discos ao vivo. Começando com o Marduk, Beast of Prey, Brutal Assault. Para quem curte Black Metal, Marduk é a pedida certa neste excelente ao vivo. E o Mr. Biggy. Em sua turnê de despedida, além de lançar um disco novo, está lançando um disco ao vivo. É o The Biggy Finish Live. Que entrega uma grande performance. Vale a pena ouvir. E o Flotsen & Jetson lança seu novo trabalho. Em I The Weapon. Banda que veio pela primeira vez ao Brasil neste ano, lá no Summer Breezer. Que trouxe um grande show. Está lançando ali um grande álbum. Lembrando que no disco de estreia desta banda, tivemos no baixo o Jason. Que foi do Metallica também. Ele começou nesta banda. O Satan está lançando um ótimo trabalho. É o Songs in Kingsong. Excelente trabalho desta banda de Heavy Metal oitentista. E o Stripe está lançando o seu novo trabalho. O When I Wear It Kings. Excelente disco que está saindo em versão exclusiva com slipcase e acrílico aqui no Brasil. Só no Brasil que está recebendo ali a versão em acrílico deste novo e excelente trabalho do Stripe. E o Victory, banda do ex-guitarrista do Accept, o Remy Frank. Está lançando o álbum Size of Life. Excelente trabalho para quem curte aquele hard e heavy anos 80. Totalmente recomendado o novo trabalho do Victory. E o Eclipse, que veio ao Brasil pela primeira vez, agora no Summer Blazer, está lançando o seu novo trabalho. É o Megalomania 1. Parte 2. É um disco bem legal, mantendo a pegada e a linha dos discos anteriores. Mas, para quem curte aquele hard rock sueco, que só o Eclipse sabe fazer, o novo disco é totalmente recomendado. E o Michael Shaker lança um disco de releituras de canções que ele gravou no UFO. É o My Ears White UFO. E o destaque fica para os convidados. Temos o Joy Lynn Turner fazendo releitura de duas canções. E temos também o Axl Rose. Sim, o Axl Rose está cantando um clássico do UFO nesse disco. O que ficou bem interessante. O Michael Shaker foi do Scorpions, foi do UFO. E tem a sua carreira solo excelente, que vale a pena ouvir. E esse disco de releituras tem convidados bem interessantes. Vale a pena ouvir. E o Nightwish está de volta, com um novo trabalho. E para quem não curtiu o disco anterior, eu duvido que vai curtir esse novo disco. Tem que ouvir bastante para poder digerir. Então está aí o novo trabalho do Nightwish, o Westered, o Winter. E o Skid Row lança o seu primeiro disco ao vivo. É o Live in London, com o Egg Grow nos vocais. Apesar dele não estar mais na banda, o Skid Row não deixou de fazer um registro ao vivo da turnê do seu disco mais recente. E este ao vivo ficou sensacional. Vale a pena ouvir. E o Vendette lança seu primeiro trabalho. A banda do filho do Corey Taylor está na ativa. E o primeiro álbum, intitulado Vendette, está lançado. É um excelente disco. Vale a pena ouvir. E o Paul Diano está lançando uma nova compilação, The Book of the Beast. Que resgata canções de seus inúmeros projetos. Principalmente de canções que não entrou em nenhum de seus trabalhos de estúdio. Vale a pena conferir. E a voz do Pink Floyd, David Gilman, lança mais um disco solo. É o Luck and the Strangers. Onde temos até a participação de sua filha. Vale a pena ouvir este novo trabalho. Claro, segue a linha do Pink Floyd. Estes foram os principais lançamentos e as principais notícias do quadro Giro Mensal. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo com os seus amigos. O canal Vlog Rock completou 10 anos. Estamos com uma meta para alcançar 40 mil inscritos. Gostaríamos de agradecer a todos que curtiram e compartilharam o nosso último vídeo. O auge e a queda do Rock in Rio. Obrigado a todos. Todo mês o canal Vlog Rock presta este serviço de utilidade pública, trazendo as principais notícias e os principais lançamentos. Eu, Douglas Pinheiro, me despeço. Até a próxima. Valeu!